Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar o outro grande jogo, um jogão de bola, desde pra você curtir, como quem gosta de futebol, quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Vamos então ver como os dois times estão em campo. Música E a bola está em jogo pra você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão. Música Agora ele acertou o passe, essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Douglas Camilo Meteu boa bola, resolve bater pro gol 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 da Chapecoense Na bola trabalhada de pé em pé, anda pro fundo do gol! Gol Na parte artística, coletivamente. Lindo o gol, né? Golaço, hein, Caio? Golaço E abriu o placar no início do jogo. É, a gente tava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Olhou pra área, fez o cruzamento, bola perigosa! Viu e abre pra ele. Olha que jogada, hein? Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Douglas Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Bate pra frente o goleiro. Camilo E vem com perigo. Tocou a bola mais atrás. Jogou, tem a chance até do chute pro gol. Olha, gol, uma possibilidade! Teve grande chance de fazer o gol. Dessa vez ele não conseguiu. Douglas Everaldo, agora sim o toque saiu, boa movimentação, a posição é normal, ele bateu para o gol, faz uma defesa sensacional, é gol perdido, mas é uma defesa espetacular. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área, cruzamento para a área, de novo a ameação de jogar lá dentro da área, foi bem para fazer o corte, nosso Araújo. Fim do primeiro tempo. A gente volta já com o show do intervalo, futebol da Globo aqui, emoção. Bola em jogo, começa o segundo tempo. O lançamento feito, fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Camilo, viu bem, tenta armar um contra-golpe. O goleiro tem pressa, sai na velocidade, jogou para frente. Camilo, vai para a jogada individual, faz ligação direta lá com o campo, ajeitou e encheu o pé. Gol! Mandou para o fundo do gol! É o vacilo da defesa, aparecer lá sozinho no meio da área. Falha da defesa, sim, desatenção. Eu sei, é claro, é uma questão sempre de opinião, de visão. Você pode ter 120 anos de entrosamento numa defesa. A linha de impedimento sempre vai ser arriscada. Uma hora alguém está olhando o quero-quero ali e não saiu da hora. Sempre, e além do risco do entrosamento, você ainda fica na mão do bandeira. Fica na mão do bandeira. 2 a 0, senhoras e senhores. Mexe muito no andamento do jogo. E o jogo está parecendo mesmo luta. O cara que toma um golpe sente, balança e demora para recuperar e voltar para o combate. Léo consegue. Foi falta. O lançamento, bola bem lançada. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. O passe foi bom. Boa bola. Chegou rasgando, chegou tirando. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, que é o jeitão dele. Ah, o jogador é brigador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar o gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. Acabou ganhando o lance. Olha que bateu! Bateu para o gol e foi um pouco egoísta. A abertura é boa. O torcida gostou da trama. Ele limpou, ele bateu! Gol! Nessa, o atacante não esperou a bola. Nessa, o atacante foi lá buscar o lance. A vantagem diminui. O jogo volta a ficar mais disputado, mais equilibrado, mais aberto. Vai ter que se cuidar um pouco mais, porque o negócio ficou mais equilibrado. Fica perigoso o jogo. Bateu para o gol! Que golaço! Golaço! Bola para o fundo do gol! Ele tem uma qualidade e quando parte assim para cima e arrisca o chute, pode ser muito importante mesmo para o time, né? Principalmente na definição. O jogador que pega muito bem de fora da área e que fez um golaço. Não só pela forma como ele se livrou da marcação, mas pela consciência na batida. Você vê que ele faz a curva, ele bate daquela maneira, tirando do goleiro, justamente buscando aquele ângulo. Belíssimo gol! E não tenha dúvida que a bola... Termina agora! Ele apita o fim do jogo! No Fantástico você vai ter mais sobre futebol amanhã no Globo Esporte. A cobertura completa. Fausto Silva chega com o Domingão. Obrigado a todos. Abraço. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol na Globo.